Militar, não. Isso merece cadeia. É crime. Porque é muita brincadeira. O nosso país é um país mesmo da merda. Como é que uma qualquer... Ativista social Lady Laura, usou a sua conta do Instagram para comentar os pedidos de desculpa da apresentadora Estela de Carvalho. Ela disse o seguinte. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Um live rápido. Eu até queria fazer um vídeo. Pena que eu não tenho outro vídeo que é para responder o vídeo. Não é? Este live rápido, curto e objetivo é dirigido, direcionado à senhora Dona Estela de Carvalho. É assim o nome dela. Ela fez uma homenagem, resolveu fazer uma homenagem, ok, parabéns ao Nagrelha, né? A pessoa do Nagrelha, quando estava vivo ou falecido, fez. Parabéns. Mas a senhora foi criticada porque ela usou fardas originais e agora fez um vídeo a pedir desculpas e está nas páginas famosas. Estão todas. É o seguinte. E quem é militar sabe perfeitamente disso. Eu trabalhei na SPA e nunca fui militar. Não é só a Dona Estela de Carvalho vir pedir desculpa por ter usado farda militar. Não. Isso merece cadeia. É crime. Porque é muita brincadeira. O nosso país é um país mesmo da merda. Como é que uma qualquer, uma civil qualquer, pega uma farda militar ou da polícia, seja o que for, para fazer palhaçada, para fazer homenagem. Nem o civil que trabalha dentro das Forças Armadas, porque eu trabalhei na educação patriótica, nem o civil deve usar, deve usar farda. Nem o civil deve usar farda. Não pode tocar na farda. A Estela encontrou a onda farda. Primeiro, quem é que lhe deu a farda? Quem é o militar que deu a farda? Esse militar merece ser preso. Esse militar, o militar sem juízo que deu a farda, a senhora Estela, e ela sem juízo naquele momento para usar a farda militar. Isso é muita palhaçada. A senhora Estela nem tinha que vir pedir desculpa. Se ela soubesse o tamanho, o tamanho da gravidade, a polícia militar tem que mandar chamar a senhora Estela de Carvalho. Isso é que é assunto. Não é aquele assunto que estão a inventar porque na granha morreu porque teve sida e não sei o que. Isso não é assunto. Porque mesmo que morresse de sida é doença. Doença. No entanto, isso é que é assunto para as pessoas falarem. Não é elogiarem não sei o que. O que a senhora Estela de Carvalho fez foi um crime. A polícia militar tem de chamar a senhora Estela de Carvalho para explicar, para responder na polícia militar Quem é? Quem é que lhe deu a farda militar? Aonde encontrou a farda? Quem foi o polícia desorganizado, maluco, que deu a farda à senhora Estela de Carvalho? É crime. Se ele procurou, não usava a polícia militar? É crime. É crime. Não pode. Agora, só qualquer... Quer dizer, é só fazer qualquer merdinha que eu tenho que fazer, qualquer brincadeira e pegar no telefone, na internet e desculpa. Desculpa, não. Ela merece ser presa. Aonde ela está e não está fora da Angola. E se estiver fora da Angola, pessoal da embaixada devem procurar Dona Estela de Carvalho urgente. Se estiver em Angola, a polícia militar está espalhada em Luanda e podem pegar ela urgente. É abuso, é falta de respeito, é crime. Quem é militar sabe do que eu estou a falar. Sabe do que eu estou a falar. Por isso é que nós na rua, em Angola, temos pessoas, qualquer, civis, com arma. Temos civis com arma, temos não sei o que com arma, eu tenho arma. Quem deu arma? Arma está em nome de um militar. Como é que o nosso país vai se organizar? Se a própria segurança do Estado, se os militares são brincalhões, são palhaços, são irresponsáveis. Podem mesmo fazer chegar esse live a Dona Estela de Carvalho, porque isso é muita palhaçada. Esse país precisa mesmo de uma corrição. Precisa de uma corrição. E ainda teve audácia de vir pedir desculpa por ter usado a farda militar. Original? Encontrou aonde? Quem lhe deu? Por que que usou? Quem é o polícia irresponsável que lhe deu? Quem é o militar irresponsável que lhe deu? Quem é que não tem disciplina militar, que não teve treino militar? Quem é esse que fez esse gozo? E se pagou é mais crime ainda. Por isso é que o nosso país está com essa brincadeira. Gatuno, como é que aparece? Só para vocês verem. Aparece pessoas, falsas polícias, na rua, andarem normalmente a fazer um trabalho normal de polícia. E a nossa polícia, palhaçada toda, aparece porque, ah não, prendemos um polícia, não sei o que. Tende-se fazer investigação. Se vocês querem muito melhorar esse país, tem de fazer investigação. Uma das pessoas que pode dar a fonte da desorganização das Forças Armadas, está aí. Dona Estela de Carvalho, essa senhora, essa senhora pode ter uma ligação com as fardas que são roubadas. Com as fardas que são vendidas na rua. Não é chegar aqui porque pegaram pelo fone, porque, ah, eu estou em trabalho e porque não sei o que das coisas. Não, 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 não. Num país organizado, a senhora é presa de imediato. É mesmo só no país do Empelá. Dona Estela, só. No país do Empelá. Porque o que a senhora fez é uma tremenda falta de respeito, é abuso, é confiança. Tá? É abuso, é confiança. Por favor, senhores da polícia militar, se organizem. Eu quero saber, eu tenho o direito e o dever, eu tenho o direito de saber quem deu a farda à senhora Estela de Carvalho. Quem foi o militar irresponsável que deu a farda à senhora Estela de Carvalho? Brincadeira de mau gosto nesse país da pouca vergonha que qualquer um coiso. Agora também, se eu tiver vontade de usar patente, vou no general que é meu amigo, nem peço patente e ponho. Ela não tem culpa. Ela não tem culpa. A responsabilidade... É da produção, querido. Nem a produção só, gata. Quem é que deu a farda à própria produção, ela usou. Se ela usou, então a investigação começa por ela, vai dar na produção e lá dentro da produção vão ter que sair. Que coisa? Nem até quando fazem ensinações nas novelas de padre, se usam, se os padres dão as batinas dele. Mandam fazer imitação. Imitação. Por que é que tem que dar? Não interessa ser produção. Vão todos para a cadeia. Todos presos. Brincadeira de mau gosto, palhaçada. Por isso é que nós temos polícias gatuno, militares por aí, armas nas ruas e não sei o que das contas. É por causa dessa palhaçada, porque é a produção. Produção de quê? Produção de onde? Uma guerra agora nos jorra bem, está agora a produção da televisão vai nos proteger. Produção, produção. Produção. Exatamente, se é produção, por que é que ela usou isso? Brincadeira de mau gosto. E se fosse mesmo para a produção, se fosse a produção, é assim. Em jornalismo, comunicação social, quando um jornalista erra numa matéria, a direção ou a redação ou o jornal ou o órgão de comunicação é que faz uma nota a pedir desculpa em nome da redação. Não é em nome do próprio jornalista. Está percebendo? E se ela veio responder em nome dela, não é a produção. Porque se fosse, a produção podia fazer uma nota de esclarecimento a pedir, a produção da zap, a zap em si, podia fazer uma nota a pedir desculpa, a esclarecer, a pedir desculpa pela situação. Se ela teve a audácia de vir em nome dela, a senha disse em nome dela, de pedir, de pedir, meu tio está presto, por causa disso, né mano? Se teve a audácia de pedir desculpa em nome dela, é porque a senha disse dela com um amigo dela, meu tio. Obrigada por assistir O que tens a dizer destas declarações da Lei de Laura. Ela está certa nas suas abordagens? Deixe seu comentário, também queremos te ouvir.